Olá, boa tarde, segue nossas soluções aqui para a Rádio PX, tá? Nós vamos indicar aqui agora, as nossas antenas para a Rádio PX aqui, ó. Essa daqui para a Rádio PX, é uma antena de polo, tá? Vai com cabo de 5 metros de fábrica, né? Ou se desejar, sobre encomenda, é só falar com a gente. E tem a outra versão aqui encapsulada, tá? PX também, tá? Ela vai com um mastro aqui para... Mastro de 3 quartos e essa aqui também, aqui é um mastro de 3 quartos, tá, gente? Alto desempenho. E essa aqui é uma antena para a Rádio Comunitária. Nós temos também antenas Dual Band para a PY, tá? É isso aí, deixa eu dar um zoom aqui para a gente vir de perto, né? Olha aqui, ó. Vai dois portes aqui zincados, tá? Base de alumínio, tá? Dois portes em casa para o mastro de 3 quartos. Aqui toda a parafusação de aço e inox, tá? Para ficar no tempo aqui. E a vareta aqui está de aço cobreada, mas nós vamos trocar para aço também, tá? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Temos aqui também a outra versão, ó. Base de alumínio também, tá? Tudo usa para as fadeiras, para o mastro de 3 quartos. E a vareta aqui, ó. Ó, iluminada para a PX. A antena dipolo, de alto desempenho, tá bom, gente? E temos outras soluções também aqui. Que é um testador aqui, né? Que nós testamos as antenas. Cargas de RF, tá? Desde 0 Hz até 3 GHz. Antenas dual band para PY, tá? Outras versões de cargas, desde 50 watts a 500 watts, tá? Base magnética também aqui para uso móvel. Antena de PX, antena de PY. Balun, C1T1, tá? Somos uma empresa de engenharia, tá? Com mais de 5 anos de mercado, tá? Criando soluções e conectando pessoas. E é isso aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Espero ter gostado do vídeo aí. Qualquer coisa aí, ó. Por favor, inscrever-se no nosso canal. Sempre soluções aqui, tá bom, gente? Aqui é um divisor de RF e antenas dual band também, ó. É na Goia e outra marca que são iguais eletricamente, tá? Sem nenhuma diferença, tá? Comprovado aqui no nosso site master, tá? Realizador de antenas aqui. E qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Responderemos assim que possível, tá bom, gente? Inscreva-se no nosso canal aí. Sempre grandes soluções para rádio comunicação e telecomunicações, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 5 anos de mercado. Juntando e conectando pessoas. Abraço a todos aí. Muito obrigado por você perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos aí. Até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.